E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com o ChromaSquad, diretamente de onde nós paramos. Eu aproveitei, vim aqui no marketing e coloquei esse Defensores da Terra, fica literalmente do lado de Shield, quer dizer Armor, que é Armor. Eles dão 25% de ataque mais 10% de ataque, já começa com 35%, dá 5% de vida, o que ajuda um pouco, 5% de chance de acerto do Mecha. Poderia ter usado isso naquela conquista dos 9 acertos, e ainda dá um fator de conversão de fãs. Esse aqui já veio aleatório, mas só esses daqui que já dão mais dano, mas é interessante que aí eu vou conseguir derrotar os inimigos mais rápido e vocês vão entender o que eu quero fazer nesse episódio. Vamos então gravar o erro de Uesu. Uesu começou a trabalhar escondido num projeto muito secreto porque teve uma ideia incrível de usar como material alien, mas fazer coisas secretamente quando você trabalha em grupo pode lhe trazer consequências terríficas. Tá, eu tenho que derrotar um inimigo antes de utilizar o poder clássico. Ok, então tem que ganhar 7 turnos, perfeito. Eu tenho que derrotar 4 minas e derrotar o monchefe com ataque finalizador. Derrote o monchefe com ataque finalizador e receba menos de 9 mil de dano. Tudo bem, então. Vamos então começar. Agora sim, minha nova invenção está quase pronta. Apesar de não ter certeza absoluta se vai funcionar de fato, acho que vale a pena testá-la. Com esse dispositivo, nós vamos poder arremessar o Mega ZC-7 junto da torre de TV pelos confins do espaço. O que eu estou gaguejando? Só faltam alguns ajustes aqui e ali. E também vamos poder voltar pra casa também em seguida. Olha o cairinho escondido aqui. Eu gosto de ficar procurando ele. Pegar o material alien da câmara do cérebro sem que ele soubesse pareceu tão errado, mas... Mas ninguém entende o que eu faço. Eles sempre falam que eu estou falando difícil. Isso vai ficar pronto logo, logo. Mas o que é aquela coisa que está se aproximando? Uma bolinha de pelos dentro de uma espécie de meca de 6 braços. Eu sou o ExaPot, o triturador. Vou me triturar todos os seus sonhos. Eu espero que não esteja pensando que somos idiotas, seu mortal. Nós estamos te vigiando desde que você encostou naquele material alien. Mas você está muito sozinho, não é mesmo? Mais um computador. Mas eu tenho muito, olha só- few. E também a gente é deixador de contratariros ter muitos scoutários. Eu preciso proteger a minha invenção. O Lorde Gaga vai ficar tão maravilhado com isso que vou aderir-se a ensaiar meu discurso de promoção. Hahahaha, difícil isso! Instruções de geração, derrote um inimigo antes do poder clássico, ganhe sete turnos. Eta nois! Tá, vamo lá, Uesu. Perfeito. No próximo turno já posso utilizar então. Tá, os dois atacaram. Hora de utilizar agora o poder clássico, já derrotei. Perfeito. E é bem pertinho, é bem pequeno aqui, então vai ser rapidinho. Me dê sua força, Shantae! Uesu. Tá bom. Ah... Se eu teleportar pra cá... Teleporte! E utilizar isso aqui. Uh, parece que os dois são acertados. Tiro múltiplo! Tiro múltiplo! Não acertou ele! Que? Ah, tá bom. Tu rir e coração do slime! Eh, pra você também. Toma! Derrotado! Excelente. Ufa! Eu consegui! Eita! Maustremunhas! Vocês estão atrasados para a minha festa de br... Ei! Você ainda está aqui? Mais um só baby de clássicos não será muito problema pra mim! Não! Se... Não pode! Muito obrigado pelo material alien! Valeu só! Uesu! Você está bem? Nós recebemos o chamado de socorro do seu dispositivo e viemos o mais rápido possível! Acho que... Eu estou bem! Eu estou... Mas o que é essa coisa? Esse é o resultado da minha fu... Da minha última pesquisa! Ainda não está pronta, mas... Quase! E o que isso faz exatamente? O que aconteceu por aqui? Quem te atacou? Eu tive uns problemas... Um tal de Hexapod apareceu aqui com os seus monstros... E levou o material alien que fazia parte da minha invenção... Você o quê? Nossa! Quantas interrupções... O que você fazia com aquela coisa? Quem devia estar com aquilo era o cérebro! Eu sei! Mas estava demorando tanto e todas essas coisas acontecendo... Se eu conseguisse criar essa coisa, talvez eu me sentisse melhor e mais útil! Não luto bem como vocês! O Esu, para com isso! Você sempre nos ajuda como qualquer outra pessoa da Elite Clássicos! Você deveria simplesmente ter pedido o material alien! Cérebro te daria... Cérebro teria lhe dado alguma dica de como manuseá-lo! Agora Lorde Gaga provavelmente está com o material! E você nem mesmo nos disse que tipo de invenção é isso! Nosso Mega ZC-7 será remessado por espaço junto da Torre de TV! E então chegaremos à nave do Lorde Gaga! Mas o quê? Sabendo que o material alien foi usado pelo Lorde Gaga, podemos localizar a sua nave! Afinal, é por isso que você estava tão bravo? E tínhamos posse desse treco? Exatamente, Owen! Descobri que esses materiais são uma mistura de componentes raros e alienígenas! Ele provavelmente estava com medo que descobríssemos como localizá-lo! Então essa é a nossa melhor chance de alcançá-lo antes que o seu plano de portal seja um sucesso! Você tem razão, Oysu! Realmente faz sentido pra mim, mas... Nós acabamos de perder o material alien! Não! Não! Perdemos! Hã? Eu errei! Realmente! Mas... Eu não sou um trouxa! Como estudei o material e fiz uns testes, posso localizá-lo ainda! Andarmos rápido! Se andarmos rápido conseguiremos pegá-lo! Vamos torcer para que o material esteja na nave do Lorde Gaga! Mas que o pessoal genial você... Mas que pessoa genial você é, Oysu! Vamos, Elite Clássicos! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Ah tá! Por que que o jogo tivesse sido desistido? Mas que péssima hora para ficar sem alguns dos... Tudo feliz que eu quero haver lojas de danças por todos os lugares! Aí está! Pare agora, seu ladrãozinho! Imagino que me seguiram por causa do material guardinho! Ou vieram pedir um convite para minha festinha! Afinal, o Lorde Gaga certamente aumentará meu salário por sua causa, Oysu! A única coisa que você vai pagar com o seu salário é a conta do hospital, Hexapod! Destruções de direção! Destrua quatro minas! Derrote-o no chefe do ataque finalizador! É... Lá vamos nós! Vai lá a rua, hein? Por um! Por um! Por um! Ah, tá bom! Vai! Acontece! Você vem para cá! Fica aqui! O Edric! Você não consegue nem andar, cara! É tão inútil! Parece eu! Ah... Ah, vou te jogar perto dele! Não tem problema não! Tá! O Esu você pode teleportar para cá! Excelente! Consegue acertar ele? Consegue acertar ele! Tira! 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 Tá! Nem o Chaps consegue chegar aqui! Coitado! Faz difícil para todo mundo aí! Tá! Vou colocar ele para cá! A espada do dragão Ah, bom E tem como você invocar mais perto, não, pô? Isso, obrigado Tá, já dá uma ajudinha Pois se eu tô ainda tem... por acaso... não Ok Descarga a cartinha Não dá pra resolver ainda Hum... Tá, se eu chegar aqui eu já consigo destruir duas com... Um chute giratório Duas já se foram Agora o Owen vai vir aqui, pôs o estanteante Vai deixar ele mais atordoado ainda, duplamente atordoado Vai usar... esse aqui, a adaga do trovão Excelente, vai usar... agora mais uma vez as adagas dele Ele empurrou Da Edric, como tu não faz nada, certo aqui A pessoa ainda consegue acertar ali, então... Quatro meninas já foram E o Chaps... pô... Como ele tá mais de boa agora... Puxa que chaps vai... Vai precisar... Despreocupar com a vida do pessoal por enquanto Você também vai vir aqui... E vai dar uma bordada ali... E aí elas tem um range bem alto, ainda bem que eu destruí elas nesse turno... E aí... 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 Vamos... Passear... Atropelar... E agora... Machadar... Um crítico... Excelente, ainda ficou atordoada... Tá... Isso... Ele pode... Quer saber... Eu vou vim aqui só pra fazer isso... Vai destruir tudo ali... Agora não tem chance de acertar... Esse daqui... Não vai acertar ninguém... Então vamos pra cá... Chaps fica por aqui... Você Tami... Vem pra cá... E acerta ele... Isso... Ele vai se mexer... As minas vão explodir, mas se der eu de menos... Legal que tá passando turno de cada um, né? O legal é que eles colocaram dois daguinhos, um em cada lado, e aqui acaba o cenário. Agora eu não vou reagrupar mais o time, não. Chega mais perto aí, tiozão. Tá, a pergunta que fica é por que você tá colocando mina perto de você? Seria engraçado se ele, ou no nosso lugar. Tá, vamo lá. Dummy, até onde você chega? Até aqui. Cadê que quanto? Tá, um turno e eu já consigo. Como é com ataque finalizador, não preciso me preocupar tanto com isso. Então faz o seguinte. Dummy, você vai vir pra cá. E fica aqui mesmo. Não tem problema não. Ai, você vai vir pra este canto. E pra não tomar o dano, você vai vir pra cá. E vai ter que vir pra esse canto aqui. E se não vier também, não tem problema. Vem pra cá, Owen. E só fica assim. Edric, você não pode fazer muita coisa, então... Vem pra cá. O Aesui pode usar o teleporte dele. Excelente. Agora vou colocar ele aqui. E ainda pra tirar o cara, se eu tiver se colocado certinho. Beleza? Vem. Tá, agora aqui... Hum... Eu acho que vai atingir ele, então. Faz o seguinte. Pra cá. E pelo time. Vamo lá. Pelo time não, Círculo da Amizade. Vai explodir, não vai acertar ninguém. Aí explodir, acertar ele. Não causou dano nele. Achei que podia causar dano nele. Que legal. Dano zero. Olha, se você ficar perto, você me ajuda. Minas. A pera não é essa voz dele. Minas. Essa é a voz dele. Minas. 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 Isso ele não pode teleportar, mas ele vem até aqui, excelente. Aí eu consegui pular até aqui, ótimo. O bom é que está todo mundo junto, então esse daí eu quero junto. Tem um boeiro aqui, mas eu vou estar captando aqui do lado mesmo. Mesmo que ela não entre, juntos somos invencíveis, legal. Mesmo que ela não entre nisso, mas ainda assim já é uma agilita. Tá, agora está isso daqui só para curar. E todo mundo junto, vamos lá. 120 para curar, 40 para curar, vai vir tudo aqui, legal. Vai ficar por um tempo isso, mas vamos finalizar. Todo mundo com capinha. Derrotado. Destruiu quatro minas, derrote meu chefe, excelente. Eu ajudo, não. Derrotado. Agora você verá minhas lâminas rodando de verdade. No meu tamanho real. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Vamos ter que... Vamos, temos que destruir aquela coisa enorme. Pega o BXC7. Pega o Chroma Key, Guesu. Pega o Chroma Key, Guesu. Aham, aham. Tá, vamos lá então. Vou primeiro enfraquecer ele um pouquinho. É quanto que tira mesmo isso aqui? Tem um monte de coisa aqui que ajuda pra caramba. Tem um monte de coisa aqui que ajuda pra caramba. Excelente. Mais um aqui. Derrote. Tá, sofri menos de 9 e pouco de dano. Tranquilo até. Tá. Tá, vou usar o Lobino. 32 mil. Aí sim. Tá, preciso receber menos de 9 mil de dano. Então provavelmente eu possa receber um golpe dele somente. Então é isso que eu vou fazer. Excelente. Como que acertei aquilo, eu não sei. Mas eu acertei. Hum... É muito arriscado. Esse aqui. Deixa eu acertar. Acabou o turno. Hum... Mais dois turnos de recarga em todas as habilidades. Eita. Não. Hum... Excelente. Acabar com isso aqui. Cara, quanto que ele dava mesmo de dano? Hum... Tá, 24 mil no máximo. Então tem que causar um bom dano. 32. Vou dar mais um. Não fiquei antes, sem querer. Eu achei muito que ia errar. Tá, mas agora ele já foi derrotado. Excelente. E ainda fiz no damage. Isso é perfeito. O mundo está salvo mais uma vez por Elite Clássicos. Esse esquadrão é a verdadeira representação de heroísmo que o mundo precisa. Depois que a fumaça baixou, o Elite Clássicos se reuniu em Elite Clássicos em que para que pudessem discutir a opção de usar o projeto desenvolvido por Izu. E é assim que funciona em termos bem leigos. Carinho aqui. Ai, minha cabeça dói. Mas mesmo que essa engenhoca esteja completamente... esteja completa e pareça estar funcionando... Eu devo um pedido de desculpas a vocês e ao cérebro. Eu não tinha direito nenhum de pegar emprestado esse material para colocar o planeta inteiro em risco. É, desculpas aceitas. Errar é normal, Izu. Isso acontece. Eu aprendi muito nessas últimas semanas sobre o significado de heroísmo. É uma responsabilidade enorme. Mas desde que não sejamos egoístas, o poder da nossa amizade vai nos carregar as estrelas, literalmente. Não há palavras para agradecer por isso. Não comece a chorar agora. Ou então eu vou acabar chorando também. E aí, vocês querem comemorar esse momento com arroz e curry? Excelente. Um conversor de audiência. Ofensores da Terra com a Tami, vocês são incríveis! Meu namorado não queria ver essa série, agora estou viciado. Queria aprender esses golpes nas aulas de Karatê. Seria divertido. Uh, que golpe maravilhoso, sensacional. Eu queria usar essa voz. Excelente. Vamos agora com mais uma carga que tem a mensagem de um fã. E aí, eles clássicos. Beleza? Eu conheço alguém que fala assim. Se eu pudesse entrar no esquadrão, poderia escolher a minha própria cor? Grande Justiça Cave. Ah, qualquer cor. Menos as que a gente já está usando para não confundir um pouco. Ah, eu quero me chutar vocês agora. Serem bem-vindos no esquadrão. Ah, então... É isso. No próximo vídeo, iremos continuar. E... Alerta de spoiler. Vamos ver o que temos no próximo vídeo. Hum... Badger, Badger, Mushroom, Mushroom. Hum... Interessante. Mas é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram. Até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos. Tchau, tchau.